R.C.P. Notícias Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa noite, já são 19 horas. Seja bem-vindo ao Jornal da História na Rádio de Cabo Verde. Vamos conhecer os títulos dos principais assuntos a serem abordados. 12 jovens deram entrada no Hospital Agostinho Neto com sintomas de intoxicação. A metade chegou ao hospital em estado de coma. A PJ está a investigar o caso. Alguns restaurantes da praia estão agora mais capacitados para melhorarem o padrão da culinária após formação de 3 dias. Em São Vicente, marcação de lugares para compra de bilhetes para carnaval começou a quem esteja na fila desde ontem. Dakar registrou os confrontos entre manifestantes e forças de segurança que usaram gás lacrimogênio para dispersar os manifestantes contra a mudança da data das eleições. Primeiro-ministro israelita ordena a evacuação de Gaza, o que indicia assalto iminente. O presidente norte-americano diz que a força que Israel está a usar em Gaza é excessiva. Amigo ouvinte da rádio de Cabo Verde, muito boa noite. A situação política no Senegal continua muito tensa no dia em que a polícia repeliu manifestações utilizando gás lacrimogênio, protestos promovidos por organizações da sociedade civil contra a decisão de se adiar a eleição presidencial que inicialmente estava agendada para 25 deste mês. Depois do Parlamento Senegalês ter aprovado uma medida que adia o ato eleitoral para dezembro deste ano, neste caso, fora do prazo do término do mandato atual de chefe de Estado, que será a 2 de abril, muitas vozes internas e internacionais se fazem ouvir e criticam a decisão, apelando ao bom senso para o cumprimento escrupuloso do calendário eleitoral. O Eugênio Teixeira traz-nos mais pormenores. O Senegal, considerado ao longo de anos como bom exemplo de democracia no quadro continental africano, volta a conhecer momentos difíceis e de muita tensão na sequência da decisão tomada para o adiamento da eleição presidencial que estava marcada inicialmente para 25 de mês em curso, depois de no ano passado o país vizinho e que acolhe uma significativa comunidade cabo-verdiana ter vivido situações de instabilidade devido à aventada possibilidade do presidente Maquisal alterar a Constituição e forçar um terceiro mandato, sem esquecer a polêmica à volta da prisão do líder da oposição Ousmane Sonkou, o país volta a conhecer momentos políticos difíceis e perigosos. O que ele faz é um golpe de chato. Ele que pode fazer a decisão de cancelar a eleição. Quem que pode é só aquela instituição que é com o conselho constitucional que pode falar. Ele que pode. A Assembleia que pode entrar em curso. Mas é, é o único que está, está com dor de sair. Dor de mês. Agora, sobre um portinho ele entra. Como ele sabe que ele tem polícia com ele. Ainda talvez seja por força de armar do que ele. Não, é que ele faz aquilo que ele tem de querer. Mas juridicamente o que ele falou é que é bom. Que tem nem uma coisa legal. Palavras de um cabo-verdiano radicado há vários anos no Senegal, januário, a lamentar a situação criada com o anúncio do adiamento da eleição presencial. Monteiro, senegalês de naturalidade, filho de pais cabo-verdianos, também se mostra agastado com o que se vive no Senegal. Est-ce que tem pena de ces terras? A democracia na África é um lucho. É pobre que te sofre. Ele vai para o IPFICATI na Dizembo. Na Assembleia, por tudo que os oposantes colocam na rua, eles votam esses dias, passam. Que os religiosos musulmanes falam com o presidente. O bispo também, o católico de ali, falam com o presidente. É um tipo que disser, disser, beber atrás para fazer leção. Mas ainda é conflado. Em conversa com a RCV, o jornalista Lamine Touré traça um quadro difícil com manifestantes a saírem às ruas com palavras de ordem contra o presidente Macky Sall, mas a polícia interveio utilizando gás lacrimogênio para dispersar as pessoas. Segundo Touré, a sociedade civil e a oposição estão determinadas e exigem que a data da eleição seja cumprida. Há 14 candidatos presidenciais que meteram um recurso ao nível do Conselho Constitucional. Também há deputados da Assembleia Nacional que fizeram o mesmo. O Conselho Constitucional tem um mês para se pronunciar, mas pode igualmente fazê-lo em oito dias, desde que haja solicitação de urgência feita pelo Executivo. O Conselho Constitucional é o juiz eleitoral, o principal responsável do processo eleitoral no Senegal. O Conselho, pela via A ou B, está obrigado a se pronunciar sobre este assunto. Situação tensa no Senegal, país onde a plataforma da sociedade civil e forças políticas da oposição contestam a decisão do adiamento da eleição presidencial e exigem que a data inicialmente marcada, 25 de fevereiro, seja cumprida. Vamos então aguardar aquilo que irá ditar o Conselho Constitucional no Senegal, mas, ao que parece, o próprio Conselho está a ser questionado. Aqui no país, 12 jovens deram entrada no banco de urgências do Hospital Agostinho Neto com sintomas de intoxicação. Alguns chegaram mesmo em coma, escreve o site Balaika, diante que a causa da intoxicação pode estar relacionada com o uso de estupefaciente, mais concretamente cocaína. Segundo a mesma fonte que cita um profissional hospitalar, metade dos pacientes chegaram em coma e os restantes apresentavam um quadro neurológico grave. Tudo terá acontecido entre antes de ontem e ontem, e segundo o fonte hospitalar citado por Balei, os jovens são do bairro da Calabaceira e relataram o uso de cocaína. Os 12 jovens já tiveram alto hospitalar, mas as autoridades de saúde alertam que o uso de substâncias, principalmente drogas, adulteradas, pode causar situações graves de saúde e levar à morte. Segundo a mesma fonte, o caso já é do conhecimento da Polícia Judiciária e da Delegacia de Saúde. A Rádio de Cabo Verde contactou a Delegacia de Saúde da Praia na tarde de hoje, que nos remeteu ao Hospital Agostinho Neto, que por sua vez disse-nos que só vai se pronunciar com propriedade quando os exames técnicos científicos determinarem com exata ciência que produtos os jovens terão usados. Da PJ, nada conseguimos apurar. Josiana Rodrigues de São Domingos, Daniel Brito Natural de São Vicente e Filomeno Carvalho da Ilha do Sal, são os vencedores do Concurso Nacional de Ideias para Projetos da Economia Azul, denominado PROMEB 2. O evento teve lugar na Câmara Municipal do Tarrafal, aqui em Santiago, e que conta com as parcerias da Embaixada da Espanha e também da FAO. Conforme a Secretária de Estado do Fomento Empresarial, o objetivo é o de proporcionar aos jovens a oportunidade de materialização de projetos em várias áreas de atividades econômicas e promover o empreendedorismo na chamada Economia Azul, conforme nos conta o Domingos Senjas. O Concurso Nacional de Ideias para Projetos da Economia Azul busca impulsionar ideias e projetos inovadores voltados para a economia azul, assegura Adelgisa Barbosa, Secretária de Estado do Fomento Empresarial. Nós queremos que sonhem e que lucrem. Vai haver financiamento, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos diversas opções de financiamento, subsídios, através da Proempresa, que já está a gerir sete programas de apoio ao empreendedorismo, num montante total de cerca de 450 mil contos. Estamos a falar de programas concretos, sob gestão de instituições devidamente capacitadas e capitalizadas para implementar o programa que desenhamos no âmbito do plano estratégico de desenvolvimento sustentável, do plano de retoma e que se enquadra, evidentemente, no programa do Governo. A iniciativa conta com cerca de 55 participantes do país. Deste grupo, seis foram selecionados como finalistas. Filomeno Carvalho conquista o segundo lugar no concurso. Josiana Rodrigues de São Domingos conquista o terceiro lugar. E Daniel Brito Natural de São Vicente fica em primeiro lugar. Nós é OK Solve, a nossa proposta foi, é, um centro de reciclagem, comércio e indústria, que nós temos a fazer lá na São Vicente, como experiência piloto, mas a ideia é expandir para Cabo Verde inteiro. Agora nós aproveitamos esse dinheiro que é para ajudar nós também na implementação daquela primeira fase, que é muito em breve. E aquele montante é suficiente? Não, não, não. Ele tem um cozinha longe, mas que tem problema. O projeto é ser dimensionado para a localidade de Bahia, na São Domingos, onde é uma localidade pescatória, que tem que sofrer o checo com as alterações climáticas, sobre a pesca, porque antigamente lá tinha a produção natural de camarão, só que atualmente gosto que ele está quase escasso, então as pessoas lá já acabam de ficar sem alternativa. Com problemas de castes de água também, gosto que as pessoas conseguem fazer manobra de checo com a agricultura. E a intenção é fazer lá principalmente para fazer aquela conversão, depois deixa de fazer aquela pesca extrativista, depois basta cultivo. Então isso tem sido muito importante, até mesmo com esses colegas, com essa perspectiva de castelo de colegas, e está ajudando a aprimorar mais cada vez o nosso projeto. A iniciativa teve parceria da Embaixada da Espanha. Consideramos que os jovens e as mulheres são objetivo fundamental do desenvolvimento econômico do país. Creemos que com este tipo de projetos, em que estamos já em uma segunda fase, mas hoje finalizamos uma etapa com um capital de 600 mil euros, que é o que aporta a cooperação espanhola para o desenvolvimento desta segunda fase do projeto. O primeiro classificado do concurso nacional de ideias para projetos da economia azul ganha 500 mil escuros. O segundo, 350 mil escuros. E o terceiro ganha 250 mil escuros. Evento que teve lugar na Câmara Municipal de Tarrafal e que conta com a parceria da FAO. E o Presidente da República, José Maria Neves, terminou-se o estado da Ilha do Fogo com uma visita às obras pela cidade de São Filipe. O chefe de Estado disse que São Filipe é o espelho do que se pretende para as cidades do país, conforme nos conta o Elcio Andrade. No segundo e último dia de visita ao município de São Filipe, o Presidente da República, José Maria Neves, visitou algumas obras na cidade de São Filipe que já estão concluídas e outras em andamento. O chefe de Estado foi conhecer a recém-inaugurada piscina municipal e as obras em curso como a asfaltagem de algumas vias, arruamentos na cidade dos Sobrados, bem como a Praça Alameda em Cruz dos Passos e o Estádio 5 de Julho. No final da visita, Neves salientou que há claramente uma visão de modernização e construção de uma cidade muito mais competitiva. Digamos que a cidade de São Filipe, o município de São Filipe, estão a transformar-se em espaços muito mais sofisticados, o que é extraordinariamente importante na construção de um futuro melhor e no aceleramento do ritmo de desenvolvimento. Acho que São Filipe está de parabéns e é um pouco o espelho do que nós pretendemos para as nossas cidades e para Cabo Verde. O desenvolvimento só é durável quando se sustenta numa dinâmica própria e é isso que está a acontecer aqui na cidade de São Filipe, no município como um todo. O convite para visitar as obras na cidade partiu da Câmara Municipal de São Filipe. A ideia, segundo Nuias Silva, é mostrar ao mais alto magistrado da nação que a autarquia está a materializar a visão de transformar São Filipe. Para Silva, a meta é posicionar o Conselho como uma capital regional importante no eixo sul de Cabo Verde, com infraestruturas capazes de competir com as outras regiões do país, sediar eventos e induzir uma nova dinâmica na ilha. Nós entendemos que já saímos da crise da pandemia de Covid, mas ainda as guerras impõem-nos alguma contingência, mas nós não estamos a ver esses períodos como períodos de desaceleramento. São períodos que requerem visão, investimento, para que em 2026, 2027, com uma boa governação do país, São Filipe possa colher os frutos dos investimentos que estamos a fazer aqui. São Filipe hoje em dia respira um ar de envolvimento, de socialização, de parcerias, de auscultação e de criação de projetos inclusivos para o desenvolvimento do nosso município. O Presidente da República, José Maria Neves, terminou assim a sua visita de dois dias à Ilha do Fogo, onde participou pela primeira vez na gala e festa Bandeirana 2024, a convite da família Nha Palinha, organizadora da festa. Aqui na praia, dez restaurantes estão, do oravante, melhor capacitados para elevar o padrão da culinária local e torná-la mais competitiva no mercado turístico global. A melhoria é fruto de um workshop de três dias, com foco no fortalecimento da identidade da gastronomia capo-fordiana, bem como a melhoria da oferta culinária aos turistas e também nacionais. O próximo passo é estender a formação idêntica a restaurantes de outras ilhas, conforme o Presidente do Conselho de Administração da Escola de Hotelaria e Turismo, conforme que esteve em conversa com a Joana Lopes. O workshop de três dias, que terminou hoje na praia, é fruto de uma parceria entre a Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde e o Ministério do Turismo. O propósito é fortalecer a identidade gastronômica das nossas ilhas e transformar as ofertas dos restaurantes da capital do país, nesta primeira fase, ao aproveitar o máximo potencial dos produtos locais, explica a Presidente do Conselho de Administração da Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde, Aldina Delgado. Também este workshop, é claro que, além de ser um workshop que se trata da valorização da gastronomia cabo-verdeana, mas também permite uma fusão entre os pontos comuns existentes, entre a gastronomia portuguesa, o próximo espaço será contemplar outros restaurantes, ter outras iniciativas, a ideia é chegar a todas as ilhas de Cabo Verde e também fazer uma sensibilização junto dos restaurantes no sentido da promoção, da valorização da gastronomia cabo-verdeana como um produto turístico diferenciado, com um valor acrescentado, não só para os turistas, mas também para os residentes. Foi ministrado pelo chefe Eduardo Duarte, chefe executivo da empresa Blank e da seleção portuguesa de futebol, que trouxe mais de 30 anos de experiência e expertise. É exatamente isso, história e cultura, é aquilo que nós temos que manter. Agora podemos adaptar, é transformar-nos em uma apresentação diferente e com as mesmas matérias-primas, porque tudo o que fizemos aqui foi todas as matérias-primas que existem, que são de cá e aquelas que nós vamos usar. Pode haver métodos de usarmos diferente, porque aqui há muitos anos nós cozinhávamos no fogo. Com a industrialização, com o aperfeiçoamento, as técnicas foram evoluindo. E portanto, hoje em dia nós temos que apresentar esse mesmo preparado que foi feito no fogo, essa mesma apresentação que foi feita no forno a lenha, apresentá-los de uma forma que depois do prato tenhamos a essência e o sabor, que isso é importante. O representante de um dos dez restaurantes da praia, José Moreira, diz pronto para explorar o máximo potencial dos produtos locais, como é o caso do coentro, no restaurante onde trabalha. Por exemplo, ali nós trabalhávamos no morisco, trabalhávamos com o coentro no morisco muito pouco, sem usar, mas neste momento, já ontem ainda, eu estava a falar com o dono para trazer mais coentro para introduzir nos moriscos. O coentro com o morisco combina muito fixe, acho eu. Já introduzi algo ali, logo que aprendi aqui. Os chefes de cozinha, assim como alunos da Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde, participaram também no workshop focado na promoção e valorização da gastronomia caboverdiana. Já são 19 horas mais 17 minutos. Falemos agora do Carnaval em São Vicente. A marcação de lugares para conseguir dois bilhetes de bancadas para ver o Carnaval nas ruas de Lisboa, Baltasar Lopes da Silva e Pedonal Perlente da Praça Nova é feita com bancos, pneus, caixotes e esta tarde a Rádio de Cabo Verde encontrou no local dezenas de pessoas, sendo que algumas estão na fila desde ontem para garantir a compra de pelo menos duas pulseiras para cada dia do desfile carnavalesco no Mindelo. O Albertino foi conferir e traz-nos aqui os pormenores. A venda de bilhetes acontece nos dias 10, amanhã sábado e 11 de domingo na bilheteira do centro de estágio das 8 às 18 horas e só vão aceitar dinheiro vivo segundo a Ligoc. Há pessoas que estão desde ontem a guardar uma fila. A mim me marca uma fila para um soco também comprar. Em princípio, cada fila, uma pessoa tem direito de dois ingressos, quis dizer. Hoje me tenho de dormir ali. Manhã, 8 horas, por manhã, em princípio, isto é. Depois de manhã também, dia de domingo. Estão a certificar os dois dinheirinhos? Bom, eu nunca sabia. Estou a depender. Uma hora é corte, está a dizer. Eu tenho de comprar quatro bilhetes. Para hoje e para manhã. Há lugares marcados e guardados desde esta manhã, conforme apuramos na rua do estádio Adérito Sena. Eu tenho de comprar uma fila desde oito horas, oito horas por manhã. Não quero comprar seis bilhetes. Só para o dia de carnaval mesmo. Estou na fila, não tenho de fazer tour. Minha mãe e minha irmã. Estou de renda companheira. Estou aqui em cima e minha irmã que está ali. Minha mãe vai para casa, vai para almoçar, vai descansar um bocadinho. Depois agora, o amigo está lá, tudo assim. Eu não vim até um bocadinho. Os gordos da minha fila. Não é de canada, não estava aí. Vamos também amanhã, se Deus quiser outra vez. Eu não comprei bilhetes para terça-feira. Não vim disto pelo manhã, para marcar lugares. Não vamos também, não vamos controlar lugares. Como poder comprar logo no princípio, porque ele acaba rápido. E hoje, você tem dormido ali? Não, não, porque eu tenho necessidade. Quem tem dormido ali, guardamos o lugar, não te paga aquela noitada. Pedido de carnaval. Não, não, sempre não. Minha de idade, ontem, nunca sabia ainda. Porque eu tive só o guarda-filas. Eu nunca recebi nada. Eu estava lá fora. Quanto é que falo, eu disse, não. Não tomo que eu te mexer com dinheiro, não nada. Para o desfile do Samba Tropical, na segunda-feira, 12 de fevereiro, na Rua de Lisboa, os bilhetes custam 1.500 escudos, na Avenida Baltasar Lopes da Silva, ex-Rua Machado, 500 escudos e Praça Nova, 300 escudos. No dia do Carnaval, na Rua de Lisboa, os bilhetes estarão vendidos por 2.000 escudos, Avenida Baltasar Lopes da Silva, 1.500 escudos e Praça Nova, 1.000 escudos. E aqui na praia, o Carnaval Olímpico, promovido pelo Comitê Olímpico Cabo Verdeano, vai estar na Avenida Santa Lisboa, no próximo domingo, no quadro da parceria com o Comitê Paralímpico, 4 escolas e um jardim infantil daqui, deixado a Santo António. O desfile sobre os Jogos Olímpicos da Antiguidade, até Paris, para promover os valores do olimpismo, deverá envolver cerca de 1.200 pessoas, conforme a Miriam Lopes dos Santos. A marca Team Cabo Verde, que junta o Comitê Olímpico e o Comitê Paralímpico, marca presença na Avenida Cidade de Lisboa, na praia, no domingo, com 6 alas, levando a prioridade dos Comitês Olímpicos Nacionais, conforme o secretário-geral do Comitê Olímpico, Raul Solé. O que é a partilha do movimento olímpico, do olimpismo em Cabo Verde. Não deve utilizar o carnaval, mais uma vez, como uma plataforma para espalhar o movimento olímpico na Cabo Verde, onde é que não deve utilizar aqueles valores, onde é que não deve fazer aquela introdução dos valores olímpicos e do movimento olímpico nas escolas. Nossa primeira intenção era sempre contactar jardins, mas infelizmente que eu tive boa resposta, mas que é jardim, então não consegui só um jardim e quatro outras escolas lhe deixadas a Santo António. Como nunca queria fazer nenhum tipo de competição, então não cheguei a escola e que estava a participar na competição entre as escolas. Mas não tenho aquela comissão de carnaval que é constituída pela Monahod e a Croarte. Não deve ter seis alas, aquela primeira ala deve ser de falar de Jogos Olímpicos na Antiguidade, que é antes de pior que o Bertin. Não deve ter Jogos Olímpicos também, segunda ala, Jogos Olímpicos da Era Moderna. Depois de lá não deve ter mais três alas, que deve ser Jogos Olímpicos de Paris, depois deve ter no Sonho Olímpico, depois deve ter Comitê Paralímpico e Comitê Olímpico, por fim, parceiros. Deve ter a envolvência de 1.200 pessoas. A promoção de valores sociais e da paz não é um ato isolado neste Carnaval Olímpico para promover os Jogos Olímpicos de Paris, já que a intervenção do olímpismo em Cabo Verde é permanente, frisa Raul Solé. Bom, não só este ano, mas o movimento olímpico incita a falar de Jogos Olímpicos como ferramenta para melhorar os cidadãos na Cabo Verde. Então, nós temos projetos sociais, onde nós temos um ressentimento que foi feito na Ilha de Boviste e na Fogo, e também posteriormente o BAP São Vicente, que é um que é de luta pela paz, onde nós temos que utilizar esses princípios de esporte, onde nós temos que implementar essas zonas, que depois podem ajudar aqueles meninos a fazerem essa sessão desportiva. Nós não podemos ter uma presença desportiva forte nos Jogos Olímpicos, infelizmente, porque nunca tem as melhores condições possíveis para nós, atletas, mas nós não temos a postação nos eventos sociais, onde é que o Comitê Olímpico, nesse sentido, nós é número 2 na África, onde nós temos a primoração é para as áreas de sustentabilidade e igualdade de género. O desfile sobre os Jogos Olímpicos da Antiguidade até Paris deverá estar na Avenida Cidade de Lisboa, na praia, por volta das 15h30 de domingo e é suportado financeiramente pela Solidariedade Olímpica através do Comitê Olímpico Internacional. Na Ilha do Sal, o dia ficou marcado pelos desfiles de carnaval, das escolas e também jardins, desde a história da Ilha do Sal, passando pelo mundo encantado até temas globais como as mudanças climáticas, as crianças passaram mensagens pedagógicas através da folia. A Carciana Lima presenciou e traz-nos aqui os promenores. Com muito brilho e animação, a Escola Nova desfilou pelo centro da cidade de Espargos, com a sua grande moldura de alunos. História da Ilha do Sal foi o tema escolhido este ano e esteve retratado na música e através dos trajes que compuseram as várias alas. A Escola Nova, mais um vez, tem a brilhante da carnaval de sal e não tem 3D, história da Ilha do Sal. Não tem aeroporto, não tem salinas, não tem música de falar de cada moço e de evolução do desenvolvimento do sal. O resto é brilho, não estou lá, também não estou falando de turismo, esse brilho que lhe na rua, trabalha tudo este professor, graças a ele que lhe tem ali. A história da Ilha do Sal é pouco conchida para os alunos, então foi uma forma que o outro já que não devia trabalhar mais este também, não trabalhar dentro de sala e depois agora não pô-lo na rua, tudo este trabalho. A Escola Básica da Pretória também levou o cor e brilho à Avenida de Xande Matias e muita animação, alertando para as mudanças climáticas e a necessidade de preservação do planeta. Não trazer tema às mudanças climáticas, é uma preocupação que a escola tem, o planeta não está transmitindo sempre aquela mensagem que não tem cuidado nos planetas, o modo é de dizer, se eu sou focado, de modo não nos música está a dizer, então esse mensagem é ali que não está a trazer para a rua, onde espera aquele terceiro passado e as meninas brinca a carnaval. Porque a nós na Pretória, aquele é que é o nosso objetivo, é trazer um menino para bem brincar a carnaval. Ou vestido cheio de cor, ou não sei o que, a nós é importante, é um menino bem brincar a carnaval. A Escola Básica Zeca Ramos da Palmeira não fugiu à regra, os estudantes também levaram animação às ruas da Vila Piscatória. Desporto foi o tema do desfile, em homenagem ao Clube Palmeira e aos Tubarões Azuis. Nós trazemos música, que é desporto e saúde, nós sabemos que é muito importante nós praticar desporto, por isso agora, este ano, também nós sabemos, tanto Cabo Verde, fazer grande prestação lá fora, Palmeirão também, que faz grande prestação para a Ilha de Sal, que é trazer Taça Nacional e também Supertaça, então por isso nós não resolvemos fazer aquele tema, e ainda mais, não tem Jogos Olimpíadas de Jogos Escolares, devem ser também ali na sala. Então assim, não resolvemos reunir todas aquelas coisas lá, para não trazer para a rua. O período da manhã também ficou marcado pelo desfile de vários jardins e creches pelas ruas da cidade de Espargos. Em Santo Antão, cerca de 400 pessoas do pré, crianças aliás, do pré-escolar na cidade de Porto Novo e também no interior, participaram esta sexta-feira no desfile de carnaval sob o lema Mudanças Climáticas. A Elísia Rodrigues acompanhou e traz-nos aqui os detalhes. As ruas da cidade do Porto Novo ganharam mais brilho esta sexta-feira com o desfile de crianças do pré-escolar. A criançada toda alegre a brincar a festa do Rei Momo. Segundo a representante da organização, o Iliana Monteiro, a iniciativa Carnaval dos Jardins de Infância teve como principal objetivo sensibilizar as crianças e a comunidade em geral sobre o conceito de mudanças climáticas, bem como suas causas e consequências. O nosso carnaval surgiu desde o calendário que não foi recebido do Ministério da Educação, onde é que não levou a ideia juntamente com monitoras da pré-escolar. Nós escolhemos mudanças climáticas, mudanças humanas, porque eu noto já que é algo que não tem que tratar desde a idade, para não levar as nossas crianças, também tem a consciência de valorizar e também de cuidar do nosso planeta e para não levar uma mensagem também para a sociedade civil. A atividade contou com a participação de cerca de 400 crianças dos 17 Jardins de Infância do Conselho do Porto Novo, 3 da cidade e 14 do interior. Participar cerca de 400 crianças, incluindo 3 jardins de cidade e 14 do interior do Conselho, não trabalhar através de um projeto pedagógico, não trabalhar mudanças climáticas, que se trabalha também desde a sala de pré-escolar e de creche, não trazer somente para a rua, não passar um mês e poucos dias a trabalhar dentro de nosso ambiente pedagógico, e hoje não trazer para a rua, na Queijala, não tem um ale que representar aquela mensagem que o urso polar te trazia, onde o urso polar te demonstrasse a tristeza em relação a todas as mudanças que estão ocorrendo no mundo. Depois, não trazer uma natureza triste, derivada às ações do homem, não trazer o sistema solar para representar também tudo aquilo que o planeta está trazendo hoje, e, no fim, não construir outra aula, que não dê que não dizer raios, sol e nuvem, então anunciar uma nova era, não dê que aquela era que não está a gostar de viver, que é uma natureza feliz e preservação. Uma sexta-feira também reservada para as atividades de carnaval das escolas da cidade e do interior do Conselho. Este ano não vai haver concurso de carnaval no Conselho de Porto Novo, por falta de inscrições. O vereador Nilsson Santos afirma que desde a pandemia da Covid-19 que os grupos têm tido dificuldades em participar de um concurso oficial. No entanto, garanta muita animação no Conselho nos próximos dias e o dia do Rei Momo será preenchido com um desfile oficial do único grupo que se inscreveu. Essa ONU, infelizmente, não lheve grupos para concurso, mas não tem um grupo só para desfile oficial, mas não tem um programa cheio de animação, uma hora que foi referida pela senhora jornalista, desde ontem, quinta-feira, até dia 13, mas também depois prolongar o desfile de Mendingas até o final de mês de fevereiro para animar Porto Novo. Não parece só de falar de quase um mês de animação, tem vindo que acontecer também nos domingos anteriores com a Mendinga e sempre é eventos, é iniciativas que é apoiado para a Câmara Municipal de Porto Novo. Realmente, depois da Covid, não tem tido alguma dificuldade em termos de desfile oficial. Grupos estão a mostrar sempre alguma dificuldade em inscrever, não tem uma situação também onde muitas pessoas, folhões, que participaram neste desfile oficial, tiverem que preferir ir para São Centro, para desfilar em grupos de São Centro, não te compreender perfeitamente, no sentido contrário também, na altura da São João Batista, tem muitas pessoas que estão a desfilar na Grupo de Desfile de São João, portanto, não tem tido já um grande dinâmico entre Porto Novo e São Vicente, pronto, e nos carnavales e na Porto Novo é que sofreram um bocadinho na desfile oficial, mas a programação tem da gente uma grande satisfação porque não tem até quase um mês de eventos culturais associados a carnaval, tem da gente uma grande dinâmica em termos de carnaval na SONIE. Este ano, portanto, não vai haver concurso de carnaval no Conselho do Porto Novo, em Santo Antão, por falta de inscrições, apenas um grupo irá se desfilar. A Juventude para a Democracia considerou esta tarde que a Comissão Política Nacional da JPI se encontra distraída quando reprova a atual governação de José Ulisses Correia e Silva para a Juventude em Santiago Norte. Hoje, em conferência de imprensa, para reagir às declarações, Edson da Boura, membro da Comissão Política Nacional da Juventude do PICV, o vice-presidente da JPD, disse que isso só demonstra uma falta de agenda política da JPI. O Óscar Monteiro acompanhou a conferência de imprensa e traz-nos aqui os detalhes. Ludmila Varela avançou que, ao referir sobre a falta de oportunidades para a juventude de Santiago Norte, sobretudo na área da formação profissional, demonstra a distração da juventude tambarina. A coordenadora da Juventude para a Democracia para Santa Catarina de Santiago justifica a sua afirmação apontando o que tem sido feito pelo governo para a juventude cabo-verdiana. A JPI encontra-se realmente distraída, considerando que há várias formações a serem ministradas nos diferentes centros de empregos e formações profissionais do país e da região de Santiago Norte. Todos os dias, dezenas e dezenas de jovens frequentam formações em diversas áreas de atuações, baseando nas necessidades reais do mercado da região de Santiago Norte. desde o desenvolvimento de pequenos negócios, manutenção e reparação em áreas diferentes, administração de sistemas informáticos, hidroponia, gestão financeira, trabalhos de acabamento de obra, entre outros exemplos. Para além disso, a implementação da Escola do Mar na região de Santiago Norte demonstra o compromisso que o governo tem com a capacitação e formação dos nossos jovens. Brunira Varela apontou dados estatísticos para contralhar as afirmações da JPI sobre o desemprego no seio da juventude. Estranhamos assim, uma vez mais, que a JPI fale sobre o desemprego jovem quando os dados apontam para uma redução de mais de 11,3% comparativamente a 2022. Que a JPI também se reúna apenas para criticar a governação de Ulisses Correia e Silva quando, graças às políticas assertivas do governo, foi possível reduzir a inatividade dos jovens de 31.724 para 20.707. Hoje, estes jovens estão em formações profissionais disponibilizados pelo EFP e não só, ou estão empregados ou a empreender. Em matéria de desporto, já foram feitos vários investimentos e implementados programas com outros prestes a começar. Os jovens de Santiago Norte também beneficiaram. Temos uma novidade que é o caso da Bolsa de Atletas. A vice-presidente da JPD rematou dizendo que, para demonstrar a importância que o governo atribui aos jovens de Santiago Norte, Santa Tarina foi recentemente escolhida como a capital cabo-verdiana da juventude. Para Ludomilha Varela, neste quadro, a região norte receberá jovens de todos os pontos do país, permitindo a troca de experiências e será o palco de todas as discussões em matérias relacionadas com a juventude e lançou um repto ao Chato API para estarem presentes e darem a sua contribuição no processo de desenvolvimento do país e da juventude. Jornal da Noite da Rádio de Cabo Verde a nove horas mais trinta e cinco minutos. Contribuir para a promoção da cultura chinesa em Cabo Verde é o objetivo da realização da décima edição da Semana Cultural Chinesa. Estão agendadas várias atividades aqui na praia e também na cidade do Mindelo, segundo a Associação de Amizade Cabo Verde-China, conforme a Graçete Silva. Com a realização da Semana Cultural Chinesa, Associação de Amizade Cabo Verde-China, a Mikaxi, o evento pretende contribuir para a promoção da cultura chinesa em Cabo Verde e fortalecer as relações entre os dois países em domínios como a cultura, educação, setor empresarial e outros domínios que compõem as áreas de atuação da Mikaxi, avança a Ana Carvalho, secretária-geral da organização. Portanto, o nosso primeiro objetivo é contribuir para a própria promoção da cultura chinesa, agora que temos língua nas escolas, para que os alunos possam ter um pouco, não só os alunos, mesmo os caboverdianos, para ter uma melhor noção da cultura chinesa. Então, como hoje é o fim do ano chinesa, amanhã é o ano novo, então resolvemos, quer dizer, todos os anos fazemos nesta altura e este ano, como é nove, fim do ano, para nós é uma sexta-feira, aproveitamos já para fazer as atividades. A secretária-geral da Mikaxi salienta que durante a Semana Cultural serão realizadas várias atividades dentre as quais se destaca a realização de consultas com a equipa médica chinesa que trabalha em Cabo Verde em diferentes áreas no Conselho de Tarafal, aqui em Santiago. Temos desde consulta normal, como se diz, de clínica geral, só que na nossa experiência nós já sabemos que geralmente as pessoas que já vão no meio, nos médicos chineses, das vezes que fazemos essas consultas livres, querem um especialista. Desta vez vamos organizar o Trafal de Santiago, dia 17, sábado, das nove até às uma, e esses médicos são todos esses médicos que trabalham no Hospital da Praia. Nós temos, por exemplo, ortopedistas, mas temos ginecologistas, temos um médico que é da medicina tradicional chinesa, normalmente as pessoas que querem fazer algo ligado à acupuntura ou outros afins. Temos também uma que é da medicina interna. A décima edição da Semana Cultural Chinês em Cabo Verde corre de hoje até o dia 18 sob o signo do dragão, que para os chineses é considerado um símbolo de poder, da força, fortuna e prosperidade. Dos notas internacionais, a empresa petrolífera brasileira Petrobras formalizou o consórcio com a Shell para exploração de petróleo em três blocos de São Tobé e Príncipe. A Petrobras adquiriu 45% de participação nos blocos 10 e 13 e 25% no bloco 11 da zona econômica exclusiva de São Tobé e Príncipe. Os blocos 10 e 13 contam ainda com a participação da Shell com 40% e a Agência Nacional de Petróleo de São Tobé e Príncipe, que representa o Estado de São Tobé que mantém os 15% nos dois blocos. A Petrobras tem uma vasta experiência em exploração de petróleo em águas profundas e também ultra profundas e as autoridades de São Tobé estão convencidas de que a empresa vai levar todo o manancial de experiência e know-how para juntar ao das empresas que já se encontram nos blocos e assim continuar a empreitada rumo à descoberta de petróleo com caráter comercial disse o diretor executivo da Agência Nacional de Petróleo de São Tobé e Príncipe. Em outubro de 2022 o consórcio Galp e Shell confirmou a existência de um sistema petrolífero ativo no poço denominado Jaca no bloco 6 da zona econômica exclusiva de São Tobé e Príncipe mas sem evidência de que tenha um potencial recuperável suficientemente grande para ser comercial prometendo continuar a avaliar os resultados. O primeiro-ministro de Israel afirma que o seu país não vai conseguir derrotar o Hamas sem destruir as forças que o Hamas mantém na cidade de Rafa e nos seus arredores. Benjamin Netanyahu ordenou hoje às forças de defesa de Israel que comecem a preparar a evacuação de Rafa na faixa de Gaza para onde fugiram centenas de milhares de palestinianos desde o início da guerra contra o Hamas. Rafa é o ponto mais azul da faixa de Gaza para onde as tropas israelitas pediram aos palestinianos que refugiassem enquanto bombardeavam o norte e o centro do enclave. A partir de Rafa os palestinianos só poderão ir para o Egipto que tem as tropas na fronteira e não permite a passagem. Ou seja, os palestinianos estão encurralados para onde foram direcionados e sem para onde ir. O presidente norte-americano Joe Biden, o principal aliado de Israel, disse hoje pela primeira vez que a força que Israel está a usar em Gaza é excessiva. Os Estados Unidos fizeram saber que esta cidade se pode tornar o espelho de um desastre humanitário reiterando não apoiar qualquer operação de grande envergadura na cidade lembrando que cerca de um milhão e meio de palestinianos procuram um refúgio no local. Alcançamos já 40 minutos depois das 9 o mesmo das 9 não das 19 o mesmo é dizer já temos 19 horas mais 40 minutos é o fim de linha neste jornal ficamos por aqui muito obrigado boa noite e até amanhã. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile em www.rtc.cv em www.rtc.cv